Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é pra fazer essa maquiagem aqui de oncinha Esse olho roxo com rosa e essa maquiagem de oncinha pro carnaval Eu adoro oncinha e aqui ficou bem legal, ó, o caralho do olho Você pode fazer só a maquiagem normal sem essa oncinha Mas eu amo oncinha, então gente, faz a oncinha porque é muito lenta E é isso, espero que vocês gostem e vamos lá ao tutorial Então vamos lá, gente Primeiro, eu pra fazer esse olhinho aqui, ó Bonitinho pro carnaval, eu vou começar usando um primer Você pode usar esse olho pro carnaval ou não, tá gente, fica a seu critério O primer, e vou passar em... ai, passei muito Em toda a pálpebra móvel, né? Nossa, que coisa Em toda a pálpebra móvel Essa palheta que eu vou usar aqui é da loja Magazine Gama Parcela da loja E vocês tem 7% de desconto usando o cupom Andressa Chabam Isso aí Eu vou usar essa cor aqui, primeiramente, eu vou pegar... eu vou mostrar logo as duas cores que eu vou usar No comecinho dos olhos aqui, ó, eu vou usar um rosa clarinho Esse aqui, ó Esse aqui que é mais brilhoso Esse E na pálpebra móvel todinha, eu vou usar esse, ó Vou usar essas duas cores que ficam lindas e harmônicas Então no comecinho dos olhos Eu vou Passar ele, ó E depois vou passar na pálpebra móvel o outro rosa Essa palheta é muito boa, fixa muito bem as sombras Espetacular Adorei E é bom que tem muitas cores vivas Tá, vou passar Então tá pálpebra móvel até ficar bem fortinho Bem vivinha a cor porque é pro carnaval essa maquiagem Se você não gostar de rosa e roxo Você pode usar qualquer cor que fique harmônica Que fique harmônica, tá? Não precisa usar necessariamente rosa Você pode usar, sei lá, verde e amarelo Se você gosta de Brasil Sei lá, gente, invento Você pode usar a cor que você quiser Usa a cor que você quiser Carnaval, pode tudo Então, depois disso Eu vou pegar com um pincelzinho normal que eu perdi Cadê meu pincel? Cadê? Perdi Aqui, não, aqui Não é esse, ó Tá, vou pegar outro pincel que eu perdi Vou pegar um pincelzinho normal, assim E vou pegar uma sombra Vou pegar essa cor aqui, ó Uma espécie de chumbo, sei lá Chumbo E vão passar E vocês podem marcar o côncavo com ele, tá? Ó Você vai marcar Você vai marcar todo o côncavo com ele Assim, tá? Fica bem marcadinho Depois que você marcar o côncavo com ele Você vai pegar Eu vou pegar um lilazinho No caso, eu vou pegar esse lilaz aqui Lindo Ele é super brilhoso, olha Muito brilhoso Muito cintilante Porque é 3D, né? Dá um tcham mais na paleta Na maquiagem Vou pegar esse pincelzinho normal aqui Vou pegar com essa Eu amo o pincel com essa cerdinha branca, gente Dá uma ideia de mais limpinho, né? Sei lá Melhor Parece que a qualidade é melhor Vou pegar E vou passar em cima do côncavo E quando eu esfumar Vai dar uma harmonia legal Entre as cores Olha só como é que fica cintilante Sente A cara da riqueza Cara do carnaval Depois que eu fiz Depois que eu fiz o buchadinho Eu vou passar lápis de olho Preto Embaixo Depois disso Eu vou usar o delineador Vou tentar fazer o mais fininho Que eu conseguir Porque esse olho Já chama muita atenção Depois disso Eu vou passar o rímel No olho todo No olho não, né, gente? No cílio Ninguém merece passar rímel no olho Vou passar ali no almoço Eu terminei de fazer o olho Eu vou agora fazer o tracinho de oncinha Eu vou pegar esse pincelzinho assim De delineador Vou pegar um delineador preto E vou fazer a oncinha Se você não gosta Você pode deixar a maquiagem desse jeito Óbvio Mas eu acho que dá um tchan a maio no carnaval Então eu vou começar Fazendo mais ou menos a mesma coisa É muito fácil É só você copiar e reproduzir Igualzinho Que vai ficar de oncinha Entendeu? Se você não souber fazer em casa Mas não tem erro Não é difícil É só você fazer esses negocinhos Assim que eu tô fazendo Que dá a oncinha Se você quiser deixar só o olho de oncinha Tudo bem Mas eu vou fazer no rosto Como é carnaval, né? Parece um tchan É só você ir fazendo basicamente assim É como se fosse um cezinho Só que você deixa aberto assim, ó Aberto não Você deixa assim metade E outra metade E o outro você fecha Vai fazendo pra várias direções É só você ir fazendo basicamente assim E a outra metade É só você ir fazendo basicamente assim E a outra metade É só você ir fazendo basicamente assim Só para não. Pode fazer nesse olho aqui só para não ficar sem nada. E é isso, ó. Ficou assim. Se você quiser também, você pode botar um pontinho de brilho nele. Um pontinho de brilho mesmo. Pega um pincelzinho assim, ó. Fininho, aqueles pincelzinhos de boca, sabe? Vai pegando uma cor... Vai pegando uma cor pérola. Vai botar um meio assim. Vai ficar bem legal também, ó. Então é isso, meninas. Se você gostou, clique em gostei aqui embaixo. Se inscreva aqui no canal. Um beijo e use a sua maquiagem no carnaval, que é bem legal, hein? É isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Obrigado.